Música Fala meu povo ligado aqui no Games DSX Hoje estamos aqui com mais uma parte do nosso detonado do Gamecast Elevando a Cruise of Darkness Aqui então vamos continuando da onde nós paramos no último vídeo Vamos aqui então entrar nessa porta aqui Aqui nós temos um Lizar de Chama Não, eu já roubei um né pessoal, ali eu roubei só para mostrar para vocês Aqui então pessoal, finalmente a nossa fadinha vai evoluir então para o modo T-End dela, o modo Rei Vamos ver aqui para vocês verem bem como é que ela é Ali como eu falei para vocês ela é digamos a fadinha mais feia né de todas Porque as outras são bem bonitinhas, bem engraçadinhas E ela é bem feinha com esse nariz, parece meia gorda Aí, mas ali eu não me esqueci de mostrar para vocês E ela tem 4 poderes ó pessoal Vamos ali então agora para ganhar esses poderes Bem, agora que nós já conseguimos evoluir ela Podemos colocar então uma espada aqui Mais fácil e mais rápido para matar os inimigos né Vale a diferença Prontinho Aqui nós temos mais um Lizar de Chama também Podem ver ele é bem... bem loucão Ele fica correndo em volta assim, bem pirado a cabeça E aqui nós temos então o Executioner Já conseguimos matar um Eles não são muito forte O ataque deles até que é bem forte Mas a vida deles não é muito não Só quando eles... Lá na torre... Lá que tem eles já não levam mais avançado Aí eles tem bastante vida Aqui pessoal eu vou passar reto porque senão... Não para de vir Tiff aqui Vem um... Um 100 Tiff Aqui nós temos um baú Vamos abrir ele Vemos um anel aqui Para proteger o Wind Vamos aqui entrar nessa passagem Então pessoal Se vocês analisarem bem aqui a... A Morve Aquedute Nessa parte aqui quando você... Você está na fase aqui jogando aqui Está cheio de um... Arbustos Uns galhos aqui Aí você não consegue passar aqui Aí agora então está aberta A maioria das fases pessoal Ela vai se intercalando uma com as outras Aqui nós temos os Tiff Então eu vou passar reto por eles Vamos dar uma olhadinha aqui no mapa Ó pessoal Que abriu ali ó Aí é aquele pedacinho Que tem ali Aí nós já vamos para... Para a Morve Aquedute Agora que vamos fazer o caminho de volta ali Para dar continuidade na fase Matar eles aqui rapidinho Ali vocês viram ele bem louco Girando em roda Fica bem louco da cabeça o bichinho Que se executiona de novo Aí ela ganhou o poder Justin Littler Onde é que está o outro Já foi também Aqui tem um banquinho O Hector que se deita Descansa um pouquinho Esses bancos do jogo pessoal Eles já me perguntaram isso Eles não tem nenhuma diferença Não fazem nada ali É só para... Digamos um... Um passatempo digamos do jogo Ali você pode sentar Tem uns que você senta E cai uma bandeja gigante Na cabeça do Hector Tem uma cadeira que você senta E solta um... Solta um raio Digamos que parece uma cadeira elétrica Só que com um raio Bem mais ignorante Aqui os nossos amiguinhos Lizard chamam de novo Prontinho Que mais deles Essa aqui é uma das poucas fases Que aparece eles pessoal Aí para vocês aí Que estão acompanhando o detonato Se quiserem Eu roubei um só para mostrar Para vocês como é que é que se rouba né Mas vocês vão precisar Bem mais que um Podem ter certeza Aí para vocês já Se quiserem roubar mais Que há poucas fases Que aparece em eles Não é muitas não Peguei uma olhadinha no mapa Mas continuando Prontinho Tem os nossos amiguinhos go Ali a nossa fadinha aumentou o level Esse vômito nojento deles Vamos continuar daqui Agora que o Hector aumentou mais um level E matamos eles Vamos continuando Vamos aqui então Continuar né pessoal A continuidade Como vocês viram ali Nós já Já temos 71% Do mapa aberto Já estamos bem perto Do final dessa fase Ela não é uma Não é uma fase tão grande Que nem a Flora Que a Flora Que a Flora Que a Flora Que é muito Prontinho E nós temos já Mais outra porta Aqui então nós Os Skeleton Rider Eu não sei se eu já mostrei Para vocês Como é que se rouba ele Então eu vou tentar Roubar esse aqui Para vocês verem Como é que é Primeiro você tem que matar Só o soldado Ali de cima Pessoal É meio complicado né Mas você tem que pular Assim e tentar Atacar só o soldado Que tem ali em cima O dinossauro não Porque é do dinossauro Ali que você rouba O material Ali consegui matar O soldado Aí ele dá Então o dinossauro Dá o Dragon Scrape O item também Bem importante no jogo Ali conseguimos matar Agora aqui vem mais Mas se vocês aqui Eu não vou tentar roubar Nenhum pessoal